Gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz mesmo, sabe? Acho que a pessoa tem que dizer o que sente, entendeu? Tá feliz? Fala que tá feliz, né? Encontrei um amigo meu esses dias e ele falou pra mim Pô, tô muito feliz, tô feliz pra caramba Só que ele falou que tá feliz porque ele tá casado Eu fiquei pensando, cara, quando numa história da humanidade Um homem falou que tá feliz porque tá casado Eu digitei lá na internet pra saber se alguém já tinha dito isso Na história do mundo, apareceu um link lá Saiba como livrar-se das drogas O casamento é um vício, é uma ilusão Mas não acho que é loucura, não Não acho que é loucura o cara querer casar, não Não acho que é loucura Se me disser, não acho que é loucura, não, sabe? Mas querer, assim, pensar que isso vai dar certo a vida toda Daí já é meio loucura, né? Não é verdade, né? Porque o casamento não é uma coisa muito simples, não A coisa não é bem assim como a gente pensa Porque pra mulher e pro homem é diferente É verdade A mulher, por exemplo, né? Fala pras amigas, eu vou casar Aí as amigas, ai que lindo, que tudo É isso mesmo, casa logo Agora um homem fala pros amigos que vai casar, cara Os caras falam Tem certeza, Paulão? É isso mesmo, né? Será que não dá pra esperar um pouco? Cara, porque parece que tá rolando uma conspiração contra você, entendeu? É contigo a parada, não é verdade Parece que tá rolando, assim, uma grande conspiração sinistra contra você O padre sabe disso Por isso que ele fala Eu os declaro marido e mulher Quer dizer, ela continua sendo mulher Você virou marido, meu amigo Não, você foi imaridado Você tá entendendo o que tá acontecendo na tua vida? É verdade Eu sou casado Eu tenho cada discussão com a minha mulher Parece que a gente vai se matar Sério Eu acho que quando o padre falou Até que a morte o separe Ele tava me dando uma dica Uma coisa complicada E até que a morte o separe Peraí Não se dedica a isso a ninguém, né? Que isso, você não compra um carro E o cara fala Pô, que carro bonito, hein? Parabéns Até que a morte o separe De jeito nenhum, né? Por isso que não dá certo esse negócio, né? O casamento é complicado Porque não tem como Tem coisas que o homem Tem que lidar com a mulher Que não tem jeito Não tem escapatória TPM, por exemplo, né? Não tem saída Não tem escapatória pro homem Quando a mulher tá de TPM Você para na frente dela Ela tá de TPM Se você não diz nada Ela diz Você nunca diz nada Sabe? Você diz alguma coisa Você sempre só diz isso Você reclama de nervoso O que que é? Não posso mais falar Cara, não tem saída Sabe? Pro homem, sei lá É como se ele estivesse com diarreia E vontade de peitar Qualquer vacilo pode dar uma cagada Entendeu? A coisa é tensa